E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo Carteira do Milhão episódio de número 36 Então vamos aqui Ressaltando mais uma vez que este vídeo não é uma recomendação de investimento Então vamos para as notícias Ibovespa cai em 1,4% com exterior e tem quarta semana consecutiva de queda E dólar sobe E o que está acontecendo? Para quem está acompanhando o mercado, você sabe que está tendo uma quebradeira nos bancos americanos Então isso também está deixando o mercado incerto Então vocês podem ver que o Ibovespa recuou em 1,4% com exterior e tem quarta semana consecutiva de queda E consequentemente o dólar ele sobe Então toda vez que o Ibovespa melhora, geralmente o dólar cai Se o Ibovespa ele cai, aí ocorre o efeito inverso, o dólar sobe Então vocês sabem que na semana passada teve o caso do Silicon Valley Bank, SVB Teve também outro banco americano que também quebrou Alguns meses atrás teve o caso do FTX, mas isso também já não impacta mais O que realmente está pegando mesmo é o caso do Silicon Valley E também do Credit Suisse Aqui, a quebra dos bancos americanos e posteriormente também o temor do Credit Suisse Então isso está tendo uma incerteza no mercado que aumentaram a aversão ao risco Então o que eu vejo? Eu vejo que é nessas horas em que o mercado ele fica com medo Em que você tem que remar contra a maré Ou seja, é nessas oportunidades em que surgem boas oportunidades de compra Então eu vou aproveitar a minha reserva de oportunidade para comprar mais ações Vocês sabem que eu já fiz a compra ainda esse mês Mas eu vi que tinha essa oportunidade Então vou estar aportando mais neste mês, ok? Então vamos agora para a carteira aqui do canal Vamos ver como é que está a... Deixa eu atualizar, ó Se eu não me engano, acho que mês passado estava valorizado 7% Mas com essa queda que nós tivemos, a nossa carteira está positivo 2,33% Mas é lógico que eu não vejo assim a... É, eu vejo, mas é que não é o importante a valorização da carteira, do ativo Pois eu miro assim para médio e longo prazo Então isso aqui é bom, sim Mas é que isso eu estou mirando assim para o futuro, ok? O que é mais importante é os proventos Ou seja, os dividendos que ele vai me proporcionar, né? Os proventos para entrar nesse mês já entrou, né? Acho que R$252,00, deixa eu ver, ó Já entrou tudo, né? Já entrou tudo, ou não? Vai entrar mais um pouquinho aqui no final do mês Que vai ser do Banco do Brasil, né? Então eu não vou reaportar, eu vou reaportar somente no mês que vem, ok? Esse valor de R$252,88, ok? Então vamos aqui, chega de delongas Vamos para os investimentos, né? Então a primeira empresa conforme a capa já denuncia Vai ser a Coppel, gente Coppel realmente ele tem caído bastante Porque ele não apresenta um lucro assim tão interessante Mas eu acho que para médio e longo prazo É no setor de energia, geração de energia elétrica Tá pagando um bom dividend yield Mas eu acho que essa queda aqui no lucro deles Assim é uma coisa pontual, entendeu? Ele está sendo vendido abaixo do valor patrimonial Isso eu acho interessante Tudo bem que o PL, preço sobre lucro Ele subiu bastante Porque eles não apresentaram um lucro Eles apresentaram um lucro meio que baixo, entendeu? Então comparado o lucro baixo que eles receberam Considerando o preço, né? Do, do, da ação Essa relação acaba fazendo subir esse PL, entendeu? Mas eu acredito que para médio e longo prazo Tem tudo para dar certo, ok? Então, primeira empresa que eu vou estar investindo Vai ser Coppel Se for abaixo dos R$6,00 eu estou comprando Ele já estava no meu radar Estava R$6,20, R$6,27 Aí caiu para R$6,17 Aí estava pensando Será que eu compro? Será que eu não compro? Mas hoje caiu abaixo dos R$6,00 Então eu estou comprando Então vamos aqui para a nossa calculadora A gente vai pegar R$500,00 Dividido por R$5,95 Vai dar em torno de R$84,00 Então vamos aqui Deixa eu fechar aqui Para o site dos meus dividendos CPLE Coppel 3 Quantidade R$84,00 Preço R$5,95 Então já compramos aqui A primeira empresa Utilizando a nossa A nossa Reserva de oportunidade Ok? Agora a próxima empresa Deixa eu fechar aqui a calculadora A próxima empresa vai ser a COSAN Eu vejo que COSAN É mais para a carteira de oportunidade Ok? Então eu vejo que COSAN Está no ramo de logística Ramo de energia Ramo também de mineração Porque eles compraram parte da Vale Então eu acredito que assim Está bem interessante Está sendo vendido abaixo do valor patrimonial Tudo bem que o PL está um pouco elevado Mas você tem que ver também outros indicadores Tudo bem O dívida também está um pouco alto Mas estamos mirando assim Como uma carteira de oportunidade Ok? Então deixa eu abrir aqui A calculadora A calculadora A calculadora Deixa eu limpar aqui Vai ser R$500 Dividido por R$14,17 Vai dar em torno de 35 ações da COSAN Então vamos aqui Nova ordem COSAN 3 35 ações Por R$14,17 Então abaixo dos R$15 Eu estou comprando Ok? A próxima empresa Conforme a minha cola já fala Vai ser a Deixa eu ocultar aqui No setor bancário Que é Itaúsa Os bancos realmente Eles estão apanhando bastante Por conta de Desse futuro incerto Entendeu? Então eles estão sofrendo bastante Então eu vou focar aqui na Itaúsa Eu já estava comprando Abaixo dos R$9 Mas agora assim Abaixo dos R$8 Gente Isso aqui está uma maravilha Gente Então Isso aqui está bem mais baixo Do que o preço de Covid Aí vocês podem ver aqui Oh, mas o preço do Covid Estava R$6 e pouco Não, não estava Estava R$8 e pouco Por quê? Por que ele está R$6 e pouco aqui Agora? Porque eles Toda vez que Itaúsa Ele paga dividendo É descontado Esse preço da ação Mas se eu não me engano A cotação nominal Naquela época Estava R$8 e alguma coisa Entendeu? Então hoje A R$7,87 Realmente está um preço assim Bem interessante Ok? Então deixa eu abrir aqui A calculadora Calculadora Deixa eu abrir aqui A calculadora Vai ser R$500 Dividido por 7 7 7 e 87 Vai dar em torno de 63 Vou comprar 64 ações Da Itaúsa Então nova ordem ITSA 4 64 64 Vai ser 7 E 87 7 87 Então a gente compra ações Da Itaúsa No setor Bancário Tudo bem Setor bancário Mas também tem Particioneamento Tem Chinelinho Tem um monte de tudo Ok? Mas o grosso É banco Que é a partir do Itaú Ok? Beleza Então já investimos aqui na Itaúsa Agora a próxima empresa Vai ser no setor de Celulose Então Klabin Para mim Abaixo dos R$4 3 Abaixo dos R$3,80 Eu estou aportando Pagou um bom dividendo Setor de celulose O Barsi realmente Ele é um investidor Ferrenho Do Klabin Se eu não me engano A Luiz Estava falando que Só entraria nesse papel Se tiver Abaixo dos R$3,30 Mais para mim R$3,664 Assim está no preço Interessante Eu estou entrando Nesse valor Então vamos aqui Para a calculadora Deixa eu abrir A calculadora Vai ser R$5,60 Dividido por R$3,64 Vai dar Ó A gente consegue Comprar um lote Mais 37 ações Então vai dar Deixa eu aqui Abri aqui Klabin Klbn 4 Vai ser 137 ações Preço unitário Vai ser 3 e 364 364 Não Vou colocar Mais uma ação 365 Não 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 364 E mais uma ação É Beleza Então compramos aqui Ações da Klabin Né No setor De celulose Deixa eu Oculta Aqui Agora a próxima Vai ser no setor Bancário Né Santander Santander também está apanhando bastante, gente, porque também acho que está tendo uma inadimplência um pouco elevado, né? Então eles meio que estão provisionando um valor um pouco maior para, tipo, devedores duvidosos, entendeu? Então isso está meio que fazendo o Santander cair nas cotações, mas eu acredito que é uma boa oportunidade. Então eu estou aportando, né? Esse aqui está preço de pré-pandemia, tipo, quase preço de Covid, gente. Então eu vejo como uma grande oportunidade, eu estou comprando, né? Para mim, né? Então vamos abrir aqui a calculadora, vai ser R$ 500 dividido por R$ 12,11, vai dar em torno de 41 ações da Santander. Então vamos aqui para o site dos meus dividendos, Samb3, quantidade de ações 41, preço unitário 12 e, nossa, minha memória está 12 e 11. Então compramos 41 ações da Santander, ok? Agora deixou oculta aqui a calculadora. A última empresa no setor de energia elétrica, subsetor, transmissão, gente. Então é outra que também está apanhando bastante porque ele não tem pago assim bons dividendos, mas eu acho que para médio e longo prazo, até RPL realmente ele tem, ó, ó, gente, ele está sendo vendido transmissora, abaixo do valor patrimonial, né? Então, PL também está bom, dívida também está controlada, né? Tem um ROI interessante, margem líquida também está bem interessante. Então, tudo bem, ele não tem pago bons dividendos, mas isso aqui, se você mirar para médio e longo prazo, né? Tem tudo para dar certo, entendeu? Então eu estou comprando TRPL, então deixa eu abrir aqui a calculadora. A calculadora vai ser R$ 500 dividido por R$ 21,77, vai dar R$ 22,00. Eu vou comprar 23 ações da TRPL, então na verdade, TRPL 4, 23 ações, preço unitário 21 e 77, ok? É lógico que quando o mercado estiver aberto, o preço ele não fica fixo, gente. O preço ele ficar subindo e descendo, ok? E, ó, vou colocar um dia, o dia de hoje. Então o preço assim, ó, estava R$ 22,00, aí ele caiu para R$ 22,00 e R$ 23,00, ele vai subindo, o mercado é assim, entendeu? Né? Aí você vai acompanhando, mas eu só coloco como preço assim, quando fechou, só para ter assim como base, mas quando você está no mercado, quando você, na realidade, o preço ele fica variando, ok? Então só para vocês saberem, saberem disso. Beleza? Então vamos aqui para a tela aqui da nossa carteira, né? Custo de aquisição está R$ 36,00, mas já que a gente aporta uma stray, vai dar uns R$ 39,00 e alguma coisa, né? Então deixa eu dar uma atualizada aqui. É, R$ 39,00, né? R$ 415,00, né? Então, talvez, acho que mês que vem, a gente já ficar com R$ 40.000 investido na bolsa de valores, gente. Né? Então vamos mostrar como é que está o nosso gráfico de pizza. O gráfico de pizza está sim. TRPL Santander. AS eu não estou aportando, pois. AS eu só começo a aportar quando estiver abaixo dos R$ 10,00, ok? Mas é também uma boa empresa. Itaúsa CRC-MG, né? Que no setor de saneamento, eu não estou comprando porque os preços estão um pouco elevados. CSMG, talvez eu entraria próximo dos R$ 13,00, mais ou menos. Banco do Brasil Seguridade também subiu bastante. Eu não estou comprando, mas é uma boa empresa. Sanepar também eu não estou entrando porque Sanepar é uma boa empresa, paga bom dividendo. Mas isso aqui, gente, eles demoram muito para pagar. Então dá licença, é uma empresa que dá licença, entendeu? Eu não tenho investido em Sanepar por causa disso. Caixa Seguridade também é uma boa empresa, mas eu só entro quando ele estiver abaixo dos R$ 8,00, ok? E Copel, né? Que, tipo, estava parado e estava querendo aportar mais, mas já que nós tivemos essa oportunidade para aportar mais nessa empresa, ok? Então está assim o nosso gráfico de pizza. Acho que é isso, espero que vocês gostem do vídeo, deixem aquele like ou dislike, comentem, comentem e se inscrevam no canal para você estar por dentro de próximos episódios da Carteira do Melhão, ok? Então uma boa, um bom, uma boa sexta-feira e um bom fim de semana para todos. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!